Fala pessoal, hoje o Rápido no Ar está na loja infantil Marshmallow, no centro de Limeira, na Boa Morte, número 22. Atenção, a loja vai inaugurar no mês das crianças, dia 3 de outubro, segunda-feira, com muitas novidades, inclusive eu vou adiantar algumas delas para vocês. Gente, dá uma olhada aqui, porque a promessa dos responsáveis da loja são preços jamais vistos no mercado. Essas peças, que são lindas, estarão com o preço, enquanto durar o estoque, de R$ 9,90. Todas essas peças são peças novas, no tamanho P, M e G. E as camisas de super-herói, também com preço incrível, né? Essas camisas aqui, no valor de R$ 15,00, também enquanto durar os estoques. A gente vai conversar com a proprietária da loja, para falar um pouco mais sobre essa grande inauguração que acontece na segunda-feira. A gente vai conversar com a proprietária da loja, para falar um pouco mais sobre isso. Nós observamos o mercado e vimos uma dificuldade de preço e qualidade, principalmente na roupa infantil, porque é uma roupa que a gente compra, ela tem uma validade de 2, 3 meses, porque a criança vai crescendo, a gente precisa fazer essa reposição. Então, hoje, se você comprar um conjunto a R$ 100,00, e a cada mês você tiver que comprar 10, 20 conjuntos, vai o salário da pessoa. Então, fora os outros gastos, a inflação. Então, a gente veio observando isso. Nós procuramos fornecedores no Brasil inteiro. Não só a nível São Paulo, Estado, mas a nível Brasil. Porque cada lugar tem sua peculiaridade, tem o seu fornecedor. Então, nós viemos focando nisso. Na segunda-feira, nós teremos várias promoções na loja, promoções de inauguração, que elas vão durar de segunda até sexta-feira. Enquanto durar o estoque. Isso, enquanto durarem os estoques. Então, aproveite, venha na segunda-feira, aproveite para prestigiar a loja. Nós teremos o Palhaço Teco para fazer a animação. Venha comer um algodão doce com a gente e poder aproveitar essas promoções. Vale a pena você conhecer a Marshmallow que inaugura na segunda-feira, 3 de outubro, aqui em Limeira. A gente vai deixar um banner aqui com o WhatsApp da loja e você pode clicar e conversar direto com a loja já. E você está convidado, evidentemente, para a inauguração com essa grande queima de estoque, com preços jamais vistos no mercado, com peças a partir de R$ 9,90. Boa Morte, número 22, no centro de Limeira, segunda-feira, dia 3, a partir das 11 horas da manhã. As imagens são de Veloz, a reportagem é de Lucas Claro, para o Rápido no Ar. Morte, número 22, no centro de Limeira, dia 3, a partir das 11 horas da manhã. Morte, número 22, no centro de Limeira, dia 3, a partir das 11 horas da manhã.